Olá students, alunos do infantil 3, 4 e 5, ok? Hoje nossa aula, hoje aqui, hoje são 5 de outubro de 2020. A nossa aula de hoje vai ser um recalling. O que é recalling? Recalling é tipo você relembrar, certo? Você revisar coisas que a gente já viu, ok? Então a gente vai fazer uma espécie de revisão dos assuntos que a gente viu, ok? Sobre os temas que foram abordados dentro dos assuntos que a numbers, que são os números, e shapes, que são as formas geométricas. Então, para vocês que estão aí, quem estiver vendo, sejam muito bem-vindos. Quem estiver vendo essa aula aí pela manhã, good morning. Quem estiver vendo a aula só pela tarde, good afternoon. E quem estiver vendo a aula pela noite, good evening, ok? Então, pessoal, começando já, iniciando o nosso recalling, a gente vai começar relembrando sobre as colors. Vocês lembram sobre as colors que a gente estudou? Vocês lembram dos nomes das cores? Direitinho. O tio Fábio trouxe aqui os nomes das cores para que a gente possa fazer uma recapitulação, ok? Vamos começando aqui com a cor white, ok? White, que é a cor branca, ok? White. Em seguida, nós vamos fazer com a cor black. Olha bem como se escreve. Vou voltar só aqui de novo. White. W-I-P-E. White. Ok? Agora com a cor black. Black quer dizer preto. E como ela se escreve? B-L-A-C-K. Black. Em seguida, a gente vai aqui para a cor brown, que é o marrom. Brown. Olha como ela se escreve. B-R-O-W-N. Brown, ok? Em seguida, a gente vai aqui para a cor... Deixa eu ver... Cadê ela? Será que eu perdi? Está aqui. Gray. Gray é a cor cinza. Olha como se escreve a cor gray. G-R-E-Y. Tio Fábio também posso colocar no lugar do E. Eu posso colocar um A, ou pode ser A, ou pode ser E. Certo? Os dois estão certos, ok? Gray com A e Gray com E estão certas as duas escritas, ok? Que é a cor cinza em inglês. Em seguida, nós vamos aqui para a cor purple. Olha só o purple. Sei que tem muitos de vocês aí que gostam da cor purple. E como se escreve ela? P-U-R-P-L-E. Purple. Que é o roxo, não é isso? A cor roxa. Em seguida, nós temos essa daqui, ó. Pink. Pink. P-I-N-K. Pink. Que como vocês veem, é a cor rosa, ok? Em seguida, a gente vai para uma cor um pouquinho mais forte. Que é o... Red. Red é a cor vermelha. São só três letrinhas, olha só. O R, o E e o D. Red. Ok? Em seguida, a gente vai aqui para uma cor menos forte. Que é o... Orange. Orange. Olha só o laranja. E como é que ele se escreve? O-R-A-N-G-E. Orange. Ok? Que é a cor laranja. Em seguida, a gente vai aqui diminuindo o tom dela. Que com o yellow. Yellow. E como se escreve a cor yellow? Y-E-L-L-O-W. E como vocês estão vendo, o yellow é a cor amarela. Em seguida, nós temos aqui a cor blue. Olha só o blue, que vocês conhecem muito ele. Blue são só quatro letrinhas. É o B, o L, o U e a letra E. Blue. Ok? Então, aqui, olha. Depois do blue, nós temos a última cor, que é o green. Green. Olha só. São cinco letrinhas a palavra green. E como se escreve? O G, o R, o E, outro E e a letra N. Green. Ok? Que é a cor verde. Essas aí foram as cores. Ok? White. Black. Brown. Gray. Black. Purple. Pink. Red. Orange. Yellow. Blue. green, ok? E essas foram as colors, ok? Colors. Colors quer dizer cores. Olha como se escreve a palavra colors. C-O-L-O-R-S. Colors, que são as cores, ok? Daí, saindo das colors, a gente vai para um outro tópico. Do que será que a gente vai falar? Bom, nessa próxima etapa, a gente vai falar sobre os numbers. Numbers? O que é numbers? Deixa eu ver se eu encontro aqui para vocês. Tem aqui a plaquinha que eu guardei para vocês. Numbers, numbers. Não posso ter perdido. Não, 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 não. Posso não. Vamos lá. Numbers. Bom, encontrei aqui esses numbers, ok? Está aqui os numbers, ok? Que são os números ok? Nós temos os numbers aqui do 1 até o 9. Mas, na verdade, até o 10, ok? Então, nós temos aqui, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Onde será que tem o 10? Aqui para a gente ver. Bom, agora deu certo. Encontrei a que está completa com os 10 numbers, os 10 números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 10, ok? Olha como se escreve a palavra 1. Olha como se escreve a palavra 2. E, W, O, 2. Olha como se escreve o 3. E, H, R, E, E, 3. E olha como se escreve a palavra 4, que é o 4. F, O, U, R, 4. E aqui o 5, nós chamamos de 5. F, I, V, E. Em seguida, nós temos o 6, que é o 6. É uma das mais fáceis de lembrar. Só três letrinhas. O S, o I e o X. 6. Em seguida, nós temos o 7, que é o número 7. S, E, V, E, N. 7. E depois nós temos o 8, que é o número 8. Como se escreve o 8? E, I, G, H, T. 8. Depois nós temos o 9. 9 em inglês, nós chamamos de 9. Se escreve em I, né? Mas se fala 9, ok? E se escreve como N, I, N, E. 9. Depois nós temos aqui o 10, que é o número 10. São três letrinhas só também. Olha só. O T, o E e o N. 10. Ok? Assim também nós podemos fazer com os dedinhos. Vamos lá. Onde foi que eu botei? Olha só. Nós temos aqui, olha, lembram? Os dedos das mãos. Aqui é a left, que é a mão esquerda. E aqui é a right, que é a mão direita. Ok? Left, right. Ok? Então, nós temos aqui em cada mão, nós temos 5 dedinhos. Ok? E vamos contando, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E na outra mão também a mesma quantidade. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Então, aí se eu pego 1, 2, 3, 4, 5. E vou, coloco mais 5. 1, 2, 3, 4, 5. E eu tenho 10, 10. 5 plus 5 equals 10. 5 mais 5 é igual a 10. 10. Ok? Também nós falamos sobre as quantidades. Olha só. Vocês lembram? Aqui na 4. Olha. Como se diz o 4 em inglês? É 8, 6 ou é 4? Lembram? 4 em inglês é 4. O 9 em inglês, como será que nós chamamos? É o 3, é o 9 ou é o 6? É o 9. O número 5 em inglês, como nós chamamos? É 4, 5 ou é 10? O é o 5. E o número 8 em inglês, como nós chamamos? É 8, é 9 ou é 10? É o número 8. Já aqui nessa próxima, o número 2 em inglês, nós chamamos como? 2, 3 ou 9? É o 2. O número 7 em inglês, como será que nós chamamos? É o 7, é o 6 ou é o 8? É o 7. E o número 3 em inglês, como será que nós chamamos? É o 5, é o 7 ou é o 3? É o 3. Esse último aqui. E por último aqui, o número 6 em inglês, como será que nós chamamos o número 6? É 9, é 5 ou é 6? O número 6 em inglês é 6. Depois daí, olha só, quando eu coloco só um dedinho, eu estou dizendo 1. Já quando eu coloco aqui 2 dedinhos, eu estou dizendo 2. Quando eu coloco aqui 3 dedinhos, eu estou dizendo 3. Quando eu coloco aqui, deixa eu ver, 4 dedinhos, eu estou dizendo 4. Quando eu colocar aqui os 5 dedinhos, eu estou dizendo 5, ok? Mas aí se eu colocar os 5 dedinhos mais 1 dedinho, eu estou dizendo 6, ok? Que é o número 6. Agora se eu pegar os 5 dedinhos também e colocar mais 2 dedinhos aqui, eu estou dizendo 7, ok? Se eu colocar os 5 dedinhos mais 3 dedinhos, eu estou dizendo 8, ok? Se eu colocar os 5 dedinhos mais 4 dedinhos, eu estou dizendo 9. E se eu colocar os 5 dedinhos mais 5 dedinhos mais 5 dedinhos, eu estou dizendo 10, ok? 10, que é o 10, não é isso? Lembrando também que se eu colocar... Deixa eu ver aqui... 2 dedinhos mais 2 dedinhos mais 2 dedinhos mais 2 dedinhos, eu tenho 4, que é o 4, ok? Se eu colocar 1 dedinho mais 1 dedinho, eu tenho 2, que é o 2, ok? Se eu colocar aqui... Deixa eu ver... Deixa eu ver... Ah, está aqui. 3 dedinhos mais 3 dedinhos, eu estou dizendo que é o 6, o número 6. Se eu colocar 4 dedinhos mais 4 dedinhos, eu estou dizendo que é o 8, o número 8, ok? Ok, saindo daqui dos numbers, a gente vai começar uma outra, a gente vai falar para outra etapa aqui, que são os shapes, que são as formas geométricas, ok? Os shapes nós só temos quatro, certo? Tem vários tipos de shapes, mas no nosso livro nós estudamos apenas quatro, ok? Quais são eles, tio Fabio? Vamos relembrar, nós temos o triangle, nós temos o circle, nós temos o rectangle e temos o square, foram só esses quatro, ok? Mas existem outros shapes, existe o heart, existe o oval, existe a star, existe o diamond e existe o octagon, certo? Que são as shapes que não estão no nosso livro, que nós não estamos estudando por eles, estamos estudando só por esses quatro shapes aqui, o triangle, o circle, o rectangle e o square. Como se escreve triangle? E, R, I, A, N, G, L, E. Que nome grande, né? E como é que se escreve o circle? Ah, esse daqui é meu nome, tio Fabio. O C, o I, o R, o C, o L e o E. Circle, ok? Depois nós temos aqui o rectangle. Como se escreve o rectangle, tio Fabio? O R, o E, o C, o C, o T, o A, o N, o G, o L e o E. Rectangle, que é o retângulo. E por último aqui nós temos o square. Como se escreve square? O S, o Q, o U, a letra A, o R e o E. Square, ok? E esses são os shapes, ok? A gente até fez os movimentos na sala de aula, vocês lembram? O square, que é o quadrado. Square. O triângulo, triangle. Triângulo, ok? O retângulo, rectangle. Olha só, rectangle. E o círculo, circle. Então, vamos identificar. Square. Triângulo. Rectangle. Circle. Tio Fabio quase ia esquecer. Bom, essa foi a nossa review de hoje, a nossa revisão. Nós falamos sobre as colors, falamos sobre os numbers, e falamos também sobre os shapes. São as nossas três coisas que precisamos estudar. Isso. Relembrar. Para que a gente possa ir... O pessoal do... Os meninos do infantil 5 vão até fazer um teste, certo? Os do infantil 4 e 3 têm atividade para eles fazerem, para eles relembrarem, certo? Mas o infantil 5, que já são maiores, eles vão fazer o teste, para eles verem como está o conhecimento dele. Assim também o infantil 3 e 4 vão fazer as atividades para ver como é que está o conhecimento dele. Algumas atividades aí, certo? A gente vai relembrar. Não é a mesma atividade, mas é o mesmo conteúdo, ok? As atividades são diferentes. Então a gente fica por aqui. Deixo um abraço virtual a todos vocês. E nos vemos na próxima semana, ok? Bye, bye. See you next time.